Cozinhando para o Mundo! Vamos fazer hoje uma sambiquira da galinha. Gente, olha só que delícia essa comidinha que a minha amiga fez. Primeiro você frita toda essa sambiquira da galinha. Deixa fritar bem, até ficar bem fritinha. Não tempera ela antes. Deixa primeiro ela fritar. Quando ela estiver bem fritinha, você vai tirar o óleo que juntou na panela. Esse óleo aí é todo o que juntou lá na panela. Agora, depois que ela estiver mais fritinha, tá vendo que ela tá bem fritinha agora? Agora que a gente vai temperar. Vamos lá, coloca bastante alho picadinho. E coloque sem dó o seu alho. Bem, vai ficar bem gostoso. Mas deixa fritar bem antes, viu? Olha o tanto de alho, gente. Fica muito bom. Dá um gostinho maravilhoso. Depois você coloca também chimichurri. Vai ficar uma delícia. Essa minha amiga Fabiane arrasa na cozinha. Olha que delícia, gente. Comer uma sambiquira com um arrozinho branco. Não tem coisa melhor. Um cheiro, amiga. Obrigada pela receitinha. Seja sempre bem-vinda com as suas receitinhas que eu sempre vou postar aqui no canal. Eu amei! Tchau! Tchau! Obrigado.